Por trás de um grande atleta existe muito esforço e dedicação ao esporte. Entretanto, na maioria das vezes, isso não é o suficiente para garantir o melhor rendimento e uma avaliação esportiva torna-se necessária para que a performance seja melhorada. Aqui na UFSM, esse trabalho fica por conta do GLESS, o Grupo de Laboratórios Associados, que fica localizado no Centro de Educação Física e Desportos. No TV Campos Entrevista de hoje, você vai entender um pouquinho mais como ele funciona. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Rua. Hoje recebo o professor Luiz Fernando Rojas, que é docente do Centro de Educação Física e Desportos aqui da UFSM e veio falar um pouco mais sobre o Grupo de Laboratórios Associados aqui da instituição, o GLESS. Olá, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campos Entrevista. Bom dia, bom dia. Obrigado. O prazer é todo meu. Importância de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Professor, então, como eu disse aqui na abertura, Grupo de Laboratórios Associados da UFSM, o GLESS, um grupo que tem ganhado um certo reconhecimento, principalmente da mídia, nos últimos meses, mas muita gente ainda não sabe a funcionalidade dele, não conhece. O que é o GLESS? Explica pra gente aqui o que é o GLESS e qual é a função dele. Então, antes de conversar sobre o GLESS, eu preciso fazer um pouquinho da história dele, né? Esse grupo de laboratórios, ele já vem trabalhando em conjunto desde 2013, 2012, né? Mas sempre com ações individuais, muitas vezes, desses laboratórios. E aí, em 2013, 2014, nós conseguimos, então, montar uma estrutura em cima de três pilares, mais ou menos. Fisiologia, bioquímica, sintropometria e quatro pilares, e biomecânica. Então, a partir daí, nós começamos a ver que, juntando forças, nós seríamos mais fortes, né? E aí surgiu o GLESS. Então, o Grupo de Laboratórios Associados é um grupo de laboratórios que realiza avaliações, né? Tem cada um a sua expertise nas suas áreas, mas realiza avaliações que desenvolvem, assim, as áreas da educação física, no sentido de melhorar, então, as avaliações em termos de performance do atleta ou até mesmo do praticante de esporte. Então, cada um tem a sua expertise em cada área, e nós juntamos a expertise de todo mundo nesse grupo de laboratórios associados. Agora, em 2023, a gente teve o caso da equipe da UFSM Futsal Feminina, utilizando as dependências do GLESS. Tivemos também a Seleção Brasileira Feminina e Masculina de Paddle. Uma série de atletas, de equipes, estiveram e vão passar pelo GLESS. Quem pode utilizar as dependências do GLESS hoje? O GLESS, ele está hoje organizado com o comitê gestor, né? Nós temos uma secretaria, temos uma secretária, uma administradora, uma fisioterapeuta, um técnico em laboratório, conseguimos agora um farmacêutico e estamos brigando para ter alguns profissionais de educação física. Então, a gestão desse GLESS, ela é importante porque as equipes da região central do estado, elas estão utilizando. Por quê? Porque nós aprovamos em 2018 um projeto junto ao Ministério do Esporte, que é uma parceria com o Ministério do Esporte, onde nós realmente fizemos um upgrade em nossos laboratórios. Nesse momento, nós estabelecemos metas a ser cumpridas e prestação de contas semestral para esse ministério. E nessas metas, nós estabelecemos as equipes da região que estão utilizando. O interessante do GLESS é o seguinte, antigamente se fazia assim, as pessoas vinham, as equipes vinham, faziam avaliação e iam embora. Uma da política do grupo de laboratórios é, nós precisamos fazer o acompanhamento. Então, isso é importante para o treinamento. Por quê? Tu vai saber como tu está hoje e fazer a tua prospecção para o futuro e saber como que você vai estar daqui a seis do teu macro de treinamento. Isso é uma coisa diferente que o GLESS está fazendo. Então, como é que nós estamos organizando hoje? As equipes que estão realizando essas avaliações, eu acho que tem mais ou menos umas sete modalidades, elas estão fazendo um acompanhamento de mais ou menos, para você ter uma noção, uns dois, três anos. Então, nós estamos tendo monitoramento dessas equipes de dois, três anos. Isso é uma coisa muito importante. Até o final desse ano, 2023, início de 2024, nós estamos finalizando esse projeto junto ao Ministério do Esporte. Nós vamos tentar fazer a renovação deles, para dar continuidade. Entendeu? A intenção nossa no futuro é, estabelecendo esse comitê gestor, nós temos uma secretaria, é abrir para a comunidade. Então, assim, uma coisa é você fazer avaliação de equipes, fazer acompanhamento dessas equipes. Uma outra coisa é utilizar a expertise de cada laboratório, num grupo de laboratórios associado, para que a comunidade utilize isso. De que forma? Sendo, fazendo avaliações. Tanto em clínicas, quanto em academias. Então, as pessoas que fazem, tem muita gente que faz esporte amador, mas muitas vezes não sabe a que pé está, né? Como é que eles estão em relação à sua performance, ao seu treino? Então, o GLESS, a partir de 2024, nós estamos organizando isso, por isso que tem que ter organização, a palavra é organização. A partir de 2024, a nossa ideia é, sim, abrir para a comunidade. E aí, sim, o GLESS ficar um lado para a equipe de desenvolvimento, de avaliação de sequencial, e abrir para a comunidade. Então, essa abertura para a comunidade parte muito dessa parceria com o Ministério do Esporte também. Isso, também. Porque aí passa por várias coisas, né? É aquilo que nós estávamos conversando antes, né? Eu acho que muda o conceito de várias coisas em Santa Maria mesmo. A intenção nossa, e nós conversamos isso com a ministra, né? A Ana Mousa, quando esteve aqui, foi justamente o nosso sonho. A Santa Maria ser um centro de referência de avaliação de alta performance. Esse é o nosso sonho. Então, isso vem atrelado junto com uma prestação, digamos assim, para a comunidade de avaliações de laboratórios que têm um equipamento top hoje no mundo. Então, hoje nós temos outras condições de fazer isso. E eu fico feliz porque cada área, cada expertise, cada área específica do grupo do Laboratórios Associados, bioquímica, fisiologia, biomecânica, hoje estão equipados justamente para poder dar esse suporte. Até aproveitando que você tocou no assunto, né? A vinda recente da ex-ministra Ana Mousa até o FSM. Ela teve acesso aos laboratórios, ela esteve com vocês lá, pôde ver um pouco do laboratório em prática. Como foi, assim, para ela ver isso? E como vocês sentiram essa relação cada vez mais próxima com o Ministério? Essa comunicação com o Ministério já vem de longa data, né? O professor Jacomini, nosso representante do FSM, já foi do Ministério do Esporte, foi diretor do centro. Quer dizer, já tem uma certa história a nossa relação com o Ministério do Esporte. Isso é uma coisa boa. E a ideia de passar para eles essa parte organizacional do SEF de hoje, que ela está se reorganizando, que é uma coisa importante falar, né? Está vindo uma geração muito boa vindo aí. E ela olhou com bons olhos, né? Esse início de trabalho do Glass, né? Por que eu falo muito isso, né? Para a gente ter credibilidade, a gente precisa prestar contas. Isso aí é um dinheiro público. Então, vocês estão pagando isso, eu estou pagando isso. Então, assim, a prestação de contas te dá credibilidade para dar sequência. Hoje, nós estamos com três projetos lá submetidos ao Ministério. Então, são três projetos já que estão em andamento para avaliação e continuidade. Mas nós sabemos que não precisamos ficar somente reféns ao recurso do Ministério. Nós precisamos ficar autônomos, né? Então, por isso a intenção de abrir para a comunidade, fazer com que esses laboratórios consigam ter recurso no momento para ter, para se gerirem. Isso nós estamos fazendo junto com a universidade. É uma coisa muito, muito boa que está acontecendo. E no momento, assim, após algumas avaliações, como vocês têm enfrentado o feedback dos atletas, né? Das pessoas que estiveram por aqui. É algo positivo? Tem sido algo positivo para os atletas e para o Glass? Sim, sim, sim. Em relação aos atletas, eu vou te dizer bem a verdade. Muitas vezes, a gente vê na mídia e não é o que acontece na realidade, né? Então, assim, eles muitas vezes nos relatam que nunca tiveram avaliações de alto grau, né? Por exemplo, nós entregamos em tempo, tentamos fazer em tempo máximo de 10 dias, não mais que isso, os relatórios completos depois das avaliações. Se você pensar que são quatro áreas distintas conversando em relatórios, isso é por um treinador, por uma equipe que está em treinamento e é muito importante. É muito importante mesmo. Então, isso aí, muitas vezes, tu não encontra, mesmo em alto rendimento, né? A gente, muitas vezes, não tem essa noção. Então, o feedback deles é muito bom, muito bom. A gente tem dificuldades ainda, como, óbvio, né, gente? Vou começar a falar isso para você. Nós começamos esse projeto, nós começamos alguns projetos, nós ganhamos em 2015, por aí, né? Mas de relevância mesmo foi o do Ministério. Se nós formos olhar o que passou a pandemia, nós estamos em andamento dois anos, três, não mais. Mas eu quero dizer que o feedback do atleta, ele é excelente. Não tem um que fale, ó, muito bom. Às vezes, a gente tem que, por ser muito específica a área, nós precisamos traduzir um pouquinho para a parte de aplicabilidade na prática, sabe? Mas isso é uma coisa muito boa para eles. E a projeção para o futuro é excelente. Professor, então, sobre as áreas que são contempladas pelo Glass. Por se tratar de um projeto, né, um grupo que contempla várias áreas, são algumas áreas da graduação que também estão inseridas por ali, né? Não é só a educação física, não é só a fisioterapia, tem outras áreas envolvidas. Queria que você falasse um pouco mais sobre essas áreas também. As áreas de fisiologia, né, fisiologia de exercício, bioquímica, que é a minha área de bioquímica, né, expertise. A parte de cintropometria, de avaliação de composição corporal completo e de biomecânica, são áreas base da educação física. Então, isso nós temos disciplinas dentro da grade curricular que contemplam justamente esse grupo de laboratórios associados, né? Então, o que acontece? Isso dá um suporte para o nosso aluno de graduação ter oportunidade, um suporte de ter... Muitas vezes a gente fala na aula e é difícil por não ter o equipamento para mostrar. No momento em que você vê isso na prática, é aquela coisa. Não adianta só falar, você tem que aplicar. Então, para a graduação, para os alunos de graduação, o que está acontecendo no Centro de Educação Física é uma geração nova que está vindo com uma outra perspectiva que não se tinha antigamente, né? Então, ficamos adormecidos um bom tempo e agora esses alunos de graduação, eles conseguem ter vislumbrar no futuro uma possibilidade de ingressar mestrado, doutorado. Então, para você ter uma noção, esse projeto que nós aprovamos junto ao Ministério do Esporte, ele contemplava três cursos de pós-graduação. Então, assim, não, já tem, mesmo fazendo esse serviço para as equipes, dentro de cada laboratório tem programas de pós-graduação inserido. Então, assim, é a graduação que está vindo, é a pós-graduação que está consolidando com esses grupos de laboratórios. E isso é muito importante. Porque, se você olhar, por exemplo, a Espanha, só foi campeão mundial do futebol quando entrou na universidade, sabia? Então, eles começaram a trabalhar isso. Quando a gente tem que voltar a ter uma noção de que aqui é centro de referência, que a educação física é centro de referência para todas as áreas específicas de esporte. E isso está voltando com o Glass. Eu acho, esse feedback que está tendo, sabe? Do aluno. Eu vejo nos grupos de estudo de cada área, sabe? Então, assim, é muito, muito importante. Para o curso de graduação fortalecer. E, principalmente, para as pesquisas que são desenvolvidas a partir desse upgrade que foi dado nos laboratórios. Aproveitando, então, que você tocou nessa parte dos estudantes. Vocês têm uma relação bem interessante com os estudantes aqui da universidade? Porque existem estudantes que são colegas ali no Glass, que atuam, enfim. E tem estudantes que são avaliados também, enfim, de alguma equipe. Como é essa relação com os estudantes de graduação aqui da universidade? Excelente. Excelente. Estamos num momento de crescimento muito importante, né? Porque se misturam. E aí tem várias ações. Eu sempre falo não individuais, né? Por isso chama-se grupo de laboratórios associados. Ninguém. Não vou personalizar ninguém. Mas tem ações acontecendo no Centro de Educação Física que são muito interessantes. Equipes que não tinham antigamente começaram a aparecer. Isso começa a gerar dentro do curso de graduação, junto com as avaliações, um processo de profissionalismo. Que eu acho que é o mais importante, né? De fazer o nosso graduando dizer que realmente tem ali uma expertise que pode ser trabalhada. Isso nós estamos conseguindo com os cursos de graduação, com os alunos, no momento em que eles fazem, por exemplo, tem alunos que estão em equipes de futsal, que estão correndo série ouro, ou, ao mesmo tempo, eles estão em grupos de laboratórios que fazem parte do GLASS. Então, esse cross-talking, essa conversa, esse network que acontece dos alunos, ele é excelente. Porque ele cresce o aluno e crescem as linhas de pesquisa dentro do laboratório. E sobre essa chegada do GLASS nas salas de aula, como que é feito? Porque a gente tem essa questão do projeto, enfim, de alunos participando, mas é um grupo à parte. Como que o grupo chega nas salas de aula, tanto no curso de Educação Física, quanto nos outros cursos que podem fazer parte? É, a intenção do GLASS é entrar na sala de aula, ela acontece via as disciplinas que são dadas. Por exemplo, eu ministro disciplina de fisiologia, a base de um laboratório de fisiologia passa pelo GLASS. Então, obrigatoriamente, os alunos de graduação, eles passam para conhecer os equipamentos. Então, assim, eu tenho um laboratório de bioquímica, ok? Então, eles passam, a intenção é levar eles para conhecer. Eles têm esse contato, então. Eles têm esse contato, e contato é direto. O que nós temos que organizar é justamente por ser um negócio público, né? Se não tiver organização, acho que é isso que eu volto a dizer, a palavra correta é organizar. Porque se a gente abrir muito, aí realmente a gente perde a mão, né? A gente perde o controle das coisas. Por isso que o GLASS está passo a passo se organizando. Organizando no sentido de, olha, horário certo para fazer as avaliações. Para você ter uma noção, uma avaliação hoje, começando na cintropometria, indo até o final na biomecânica e bioquímica, ela demora. Não sei, mais ou menos por atleta, uma hora? Então, assim, se você for contabilizar que eu faço, nós fizemos 15 atletas dia, né? Ou final de semana, 15, 20 atletas, é muita gente. As equipes têm levado dois dias, geralmente, para aqui, né? É, dois dias, é. Então, parece, falando assim, parece que é tranquilo, mas na hora da prática, é muita gente envolvida. E eu imagino que depois da avaliação também vocês demandem muito tempo para todo mundo que está envolvido, enfim. E nós estamos agora, e o legal de falar contigo sobre isso, porque, e como várias outras áreas que a gente muitas vezes não tem noção podem fazer parte. Por exemplo, a liberação dos dados para o atleta, nós estamos tentando fazer parcerias com a tecnologia de desenvolver softwares de rapidamente serem enviados para o atleta, sabe? Então, isso são coisas para o futuro que tu faz prospecção, não somente na área específica de educação física, mas na tecnologia, sabe? Na parte de computação. Isso que era o que eu queria te perguntar, inclusive. Vocês hoje trabalham em quatro laboratórios. Existe algum projeto de algum outro laboratório ou até alguma outra área da universidade entrar? Sim, sim, sim. Nós temos esse nosso comitê gestor, ele se reúne todas as segundas-feiras e a intenção agora é, primeiro, finalizar esse projeto junto com o Ministério, finalizar e prestar contas, que é o mais importante, né? Mas a prospecção para o futuro, sim, sim. Fisioterapia, se nós começarmos a olhar aqui e alencar, tem muito, muito, muita área que pode entrar e agregar ao GLESS. O que nós estamos fazendo hoje é consolidação. Consolida, organiza, consolida. E abre, né? Mas, por exemplo, nós já estamos com um projeto com o Hospital Universitário para nos dar o suporte técnico em termos de avaliação, porque esses atletas chegam ao esforço máximo. Então, tem que ter, né? Então, assim, são tudo coisas que, devagarinho, a gente vai montando a estrutura para poder até mesmo receber outras áreas. Entendeu? Por isso que eu falo, organização. Então, essa é a palavra que eu mais bato com eles lá. Tenho que organizar muito, porque a ideia é excelente. Eu acho que o assunto todo mundo gosta, né? Para a comunidade, quem não gostaria de fazer uma avaliação completa? De saber como realmente eu estou frente a toda a parte cardiorrespiratória, potência de força, enfim. Como é que eu... Isso aí... Isso é muito importante, né? As pessoas gostam disso. Só que o problema é, se você não se organizar, aquilo que você tem vontade de fazer, você não consegue fazer. Isso é uma complicação. Professor, até voltando agora no assunto que você tocou já na entrevista, e que eu acho muito interessante, porque lendo alguns depoimentos, não só seus, mas de outros coordenadores do grupo, vocês colocam muito, vocês batem muito na tecla do transformar Santa Maria numa referência na avaliação esportiva. Você falou aqui na entrevista, inclusive. Você acredita que a parte do GLESS, Santa Maria pode sim ser um centro de excelência em avaliação esportiva a nível nacional? Não, eu acho que... Eu vou ser humilde, tá? Não, não vai ser o GLESS que vai mudar. Não é isso. Mas o GLESS faz parte. Eu acho que a gente tem que começar a pensar assim. O que Santa Maria tem, né? Se você for olhar em termos de esporte, esporte de alto rendimento, tem uma coisa que outra, né? Mas se você olhar mais a fundo, Santa Maria é um polo. Aqui ninguém dá muita bola. Mas se você olhar esportes aqui, aqui nós formamos gente muito boa. Isso foi uma coisa... Quando nós começamos a escrever o projeto, nós começamos a estudar Santa Maria. Santa Maria é um absurdo, gente. Sério. Em termos de categoria de base, é um absurdo. Isso aqui é um celeiro. E se você for ver geograficamente falando, nós estamos muito mais perto do Cone Sul aqui, da parte de Uruguai, Argentina, até mesmo do Paraguai, do que do centro do país. Então, logisticamente falando, Santa Maria tem, sim. Em relação ao esporte, eu acho que nós estamos criando um desequilíbrio. Nós estamos criando um problema, que nem eu falo, né? Porque, imagina, se nós realmente conseguimos, e nós vamos conseguir, anotem isso, se nós criamos esse grupo de laboratórios, e se nós realmente, esse nosso sonho se concretizar, de ser um centro de avaliação de alta performance do sul do país, Santa Maria vai ter que mudar. A região vai ter que mudar. O pensamento das pessoas vão ter que mudar. Por quê? Isso chama-se profissionalismo, né? Então, nós estamos levando a sério uma coisa que nós temos expertise. Por exemplo, uma coisa que nós falamos sempre para as equipes. Em nenhum momento, o Glass vai se enfiar, ou vai dar pitaco, por exemplo, em treinamento físico. Não é essa a nossa intenção. Agora, a nossa expertise, que é padrão ouro, nós vamos dar para o treinador. Se isso vai começar a gerar um grau de organização das equipes e do esporte, que pode vir a ter, que já teve no passado, né? O FSM já foi campeão, já teve ondebol como destaque. Então, assim, se você olhar a história do Corinthians, do basquete, e outros N esportes no passado, que eram referência no Brasil. Então, assim, essa é a nossa ideia. Não adianta querer mudar tudo. Nós temos que tentar profissionalizar aquilo que nós temos de expertise e, a partir daí, criar um problema. E aí, quando cria um problema, aí vamos ter que conversar com os caras para começar. Ó, tem que resolver. É logística de avião, logística de... Como eu estava falando contigo, a parte de hospedagem, né? Como é que eu trago uma seleção de basquete, de vôlei? Como é que a gente faz para trazer isso para cá? Não sei, mas por que a seleção de padre eu veio, né? Porque alguma coisa tinha. Então, essa é alguma coisa que nós estamos tentando criar o desequilíbrio. Professor, então, para dar esse próximo passo, você acredita que precise não melhorar só o Glass em cima, mas o entorno dele também? O entorno. O entorno. E estamos trabalhando, né? Não adianta só falar, nós estamos fazendo, né? E já tem projetos em andamento. Tem uma coisa que é importante falar, que a gente não esquece muitas vezes, a parceria com a universidade, né? A cabeça dos gestores é uma coisa muito boa de falar, porque, assim, é difícil muitas vezes, sabe, convencer as pessoas que aquilo que você está fazendo é uma coisa boa e a intenção é que aproximando cada vez mais com a gestão das universidades, da reitoria, ela tem dado um suporte muito bom para nós. E só para ter uma noção, então, nessa parte de excelência em avaliação esportiva, hoje no Brasil, teria algum centro, assim, que seria uma referência que vocês... Tem, tem hoje, por exemplo, no Brasil tem o Laboratório Olímpico, né? Que é na Barra da Tijuca, que é o lugar, mais ou menos, onde filtra toda a parte de avaliação desses atletas do COBE, né? O Meteo Olímpico. Tem o CPB, que é um centro de... Eu conheci agora dois, três meses atrás em São Paulo, do Paradesporto, que é muito bonito, é lindo, é lindo lá em São Paulo, é muito bonito. Ali eu consegui ver que realmente dá para fazer no Brasil, sim, coisas organizadas, né? Eles trabalham com uma logística muito importante. Quem puder conhecer, vai lá conhecer, é muito legal. O Paradesporto está muito organizado. Tem agora... Nós temos aqui uns projetos, o Centro de Educação Física, para ter uma noção, ele está como centro de referência de esportes para o Paradesporto, com a professora Lucena Palma, então, é um centro de excelência que a gente tem que revalorizar. Então, sim, o que tem hoje no Brasil são esses dois centros. Aí, como eu falei anteriormente, tem alguns centros particulares, né? Que as equipes fazem a avaliação, que tem a estrutura, mas na região sul, não. Isso nós estamos brigando forte e vamos brigar muito ainda para ter Santa Maria, sim, ser a sede. É, mas é bem interessante porque se tu coloca, né? Tu falou o Centro Olímpico, o Centro do Paradesporto, são centros muito grandes e a UFSM, a Cidade de Santa Maria, tem condições de também ter um centro desse nível. Então, só reforça a importância, né? Da gente trabalhar isso aqui e da capacidade que tantos profissionais, enfim, a UFSM tem de chegar nesse nível. Nesse nível, claro, perfeito. E uma coisa importante falar, a gente, quando cria uma situação dessa, a gente precisa saber o que vai levar uma pessoa a liberar, por exemplo, trazer um atleta para cá. Eles trabalham com tudo, gente. Como é que é a logística para chegar? A primeira coisa que eles perguntavam para mim, como é que eu faço para chegar em Santa Maria? Entendeu? Todo mundo pergunta, tá, como é que a gente faz para chegar em Santa Maria? Santa Maria tem hotel? Santa Maria tem... Não, tem. Tem, tem isso tudo. Por quê? É por isso que eu falei, nós estamos criando um desequilíbrio que vai mexer com muita gente, que é importante. Nós já estamos fazendo a nossa parte, né? E eu acho que Santa Maria tem condições, sim. Tem, tem condições e é concreta. Passo a passo. Nós estamos mostrando que tem condições, sim. Que as avaliações, sim, são corretas e que são sérias. E eu acho que a sequência é uma coisa muito boa para o futuro. Para a gente encerrar, então, professor, sobre a agenda do GLED. Vocês têm alguma previsão da equipe, da atleta que deva vir agora no fim de 2023? Algum para 2024? Nós temos ainda, como eu falei anteriormente, nós aprovamos esse projeto de 2018. e como teve a pandemia, teve a prorrogação desse projeto até o final de 2023. Então, a nossa agenda, teoricamente, até o final do ano, ela tem alguns espaços, mas ela está quase completa. lutas, vôlei, basquete, futebol, né? Eu vou me esquecer de algum outro. Tem algumas equipes, por exemplo, que estão correndo estadual de atletismo. Vai ter o pádel de novo. Então, assim, são equipes que já estão fazendo a reavaliação. Olha a importância disso, né? Eles fizeram conosco a primeira avaliação no início do semestre. agora até julho. E no momento que eles fazem a agenda dele conosco, eles precisam marcar a reavaliação. Porque essa reavaliação vai dizer como realmente essas equipes estão. Tem o futsal também. Então, assim, aquilo que eu falei pra você, mais ou menos umas seis, sete modalidades estão sendo avaliadas. E a rapaziada no Centro de Educação Física está todo final de semana fazendo avaliação aí. Então, eles estão trabalhando bastante. Professor, muito obrigado pela presença aqui no TV Campus Entrevista. Foi uma ótima conversa. Aproveito pra parabenizar não só você, mas toda a equipe do GLESS. Acho que é um projeto que tem tudo aí pra render bons frutos pra nossa cidade, pra UFSM, pra região e pro nosso país também. Então, muito obrigado pela presença. Obrigado, obrigado pelo convite. A importância que vocês têm nesse papel de dar voz e principalmente mostrar o que nós temos. Como nós estávamos conversando anteriormente, tem muita coisa dentro dessa universidade que precisa ser mostrado. Tem coisas boas sendo feitas. O GLESS é mais uma delas. Tem vários outros projetos excelentes. Muito obrigado pelo espaço. Este foi mais um episódio do TV Campus Entrevista. Hoje recebemos o professor Luiz Fernando Royes que comentou sobre o grupo de laboratórios associados da UFSM, o GLESS. Toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em áudio no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio UNIFM 107.9. Muito obrigado. Até mais.